Cumprindo mandados de prisão, a Polícia Civil da cidade de Paissandu, em parceria com a Polícia Militar, conseguiu tirar de circulação três pessoas que estavam segundo informações, aprontando aqui na cidade. Depois de muita investigação, de muito trabalho, os policiais civis conseguiram localizar na residência dos elementos aqui essas duas pistolas que vocês veem aí no seu vídeo. Essa pistola aqui, novinha em folho, ambas 380 eucalibre das mesmas. E essa cromada aqui, que estavam carregadas até a tampa. Tem também esse objeto aqui, que eles utilizam para fazer a limpeza da arma. Esse radiocomunicador aqui, que deve estar na frequência da polícia, para estar acompanhando talvez a movimentação policial. Esse abafador, até um projétil aqui de fuzil. Olha só, rapaz, eu não sei por que motivo, a polícia está investigando agora, para saber para que eles utilizavam essa bala de fuzil. Segundo informações, o pessoal tem buscado armas no país vizinho, no Paraguai, trazido aqui para País Sandu. E estão tentando até comercializar essas armas através do WhatsApp. É mole ou vocês querem mais? Estão presos aqui, portanto, o Sidney, o Danilo e o Daniel. Ambos agora vão ter que responder por essas broncas aqui. O Dumei, inclusive, é comerciante, filho de pessoa conhecida aqui na cidade. Pessoa bastante ordeira, mas que infelizmente se meteu com pessoas erradas e acabou se complicando. Doutor Nunes tem mais informações a respeito dos mandados cumpridos e também da recuperação dessas armas e prisão desses elementos. Uma operação que perdurou três meses. Com isso, a gente conseguiu, no final dessa manhã, concluir parte da investigação. Depois aprendemos essas armas, três pessoas com munições, inclusive de fuzil. Essas armas eram comercializadas por meio do WhatsApp, por meio de mensagens, por meio de uma linha telefônica adquirida no Paraguai. Tudo com a finalidade de dificultar a investigação. A operação Senhor das Armas é por esse motivo que eles buscavam armas no Paraguai e revendiam aqui em País Sandu e na região. Exato. Essas armas eram vendidas para as pessoas dadas a cometimento de crime, pois não tinha procedência, não tem documentação. E usavam para cometer homicídio, usavam para fazer a própria segurança das pessoas que vendem drogas na cidade. Felizmente, conseguimos concluir com essas apreensões e com essas prisões. Felizmente, conseguimos concluir com essas apreensões e com essas apreensões.